Milhares de pessoas no mundo todo são obrigadas a deixarem suas casas por conta das mudanças climáticas. Chamamos essas pessoas de refugiados climáticos e é sobre isso que é o vídeo de hoje. Antes de começar, meu nome é Diego e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Ventifact. Antes de mais nada, é importante falar que pessoas se movimentam no planeta Terra por diversos motivos. E nós chamamos alguns desses movimentos de migrações. Esses movimentos podem ser voluntários ou forçados. O que isso significa? Que se essas pessoas se movimentaram por vontade própria, nós vamos falar que foi um movimento de migração voluntária. Caso essas pessoas tenham sido obrigadas a se movimentar, nós chamamos esse movimento de migração forçada. Nesse caso, existem pessoas que são obrigadas a deixarem seus países por perseguição política, religiosa, étnica ou outro tipo de perseguição. E nós chamamos essas pessoas de refugiados. Contudo, em meados da década de 70, foi proposto um termo chamado refugiado ambiental. Para se referir a pessoas que são obrigadas a deixarem suas casas por eventos ambientais. Com o passar do tempo, novos termos foram sendo propostos até chegarmos em refugiados climáticos. Que são pessoas que, por conta das mudanças climáticas, são obrigadas a deixarem suas casas. E é importante pontuar que esse vídeo aqui não tem o intuito de discutir se as mudanças climáticas são causadas pela ação humana, por eventos naturais ou por uma combinação dos dois. Mas é um fato que, nas últimas décadas, eventos extremos estão acontecendo com muito mais frequência. E esses eventos incluem, por exemplo, secas, chuvas de grandes proporções e enchentes. Nesse ano de 2024, aqui no Brasil, aconteceram enchentes históricas no Rio Grande do Sul, que obrigou um número enorme de pessoas a deixarem suas casas. E é nesse contexto que nós usamos o termo refugiados climáticos. Todas essas pessoas que foram obrigadas a deixarem suas casas lá no Rio Grande do Sul por conta dessas inundações, podem sim serem consideradas refugiadas climáticas. E se esses eventos climáticos extremos continuarem ocorrendo com grande frequência, teremos cada vez mais refugiados climáticos no mundo. E essas pessoas que são obrigadas a deixarem suas casas por conta de eventos extremos, acabam sendo vítimas de problemas sociais, porque elas são obrigadas a irem para locais que muitas vezes não têm infraestrutura para recebê-las, fora todas as perdas materiais e imateriais que essas famílias acabam sofrendo. Além de perder bens, como casas e eletrodomésticos, essas pessoas também perdem memórias e entes queridos. E essas perdas são muito difíceis de calcular e muitas vezes são irreparáveis. Aí você deve estar se perguntando o que nós podemos fazer para evitar o aumento de refugiados climáticos no mundo. E não existe uma resposta fácil. Vamos partir do pressuposto aqui nesse vídeo que nós não podemos alterar a curto prazo as mudanças climáticas. Vamos excluir aqui nesse vídeo todas as medidas que podem ser tomadas para evitar o avanço das mudanças climáticas, já que essas medidas levam muito tempo para surtir efeito. Então a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, a redução do desmatamento, replantio de árvores, todas essas medidas são muito eficazes, mas elas são muito demoradas para surtir efeito. E para fins práticos, nesse vídeo aqui, vamos ver medidas um pouco mais rápidas de serem tomadas. E uma delas são os governos prepararem as cidades e as populações para eventos extremos. E quando falamos de cidades, é importante destacar o planejamento urbano, que é o governo delimitar áreas que não podem ser construídas, que não podem ter pessoas morando ali, porque são mais propensas a certos eventos naturais, como, por exemplo, enchentes e deslizamentos. Outras medidas são as instituições que envolvem hospitais, escolas, defesa civil, entre todas as outras instituições que compõem uma cidade, estarem preparadas para lidar com eventos extremos. E isso evita perda de vidas. Um outro ponto importante é uma rede de avisos, que seja oficial e se comunique com a população, caso tenha previsão de algum evento extremo. Isso faz com que as pessoas não sejam pegas de surpresa. E isso também evita perdas de vida e perdas financeiras. Quanto ao preparo das populações, é muito importante que as pessoas se conscientizem de que o risco pode ser real. Então, caso elas sejam avisadas da previsão de um desastre natural, que elas sigam as orientações das autoridades. E não simplesmente ignorem aquele aviso. Então, as medidas mais práticas para evitar que aumente o número de refugiados climáticos, e também que diminuam a perda de vidas e as perdas financeiras, são medidas basicamente políticas. O ponto importante, e até triste, é que a tendência é realmente um aumento dos refugiados climáticos no mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Também deixe um comentário aí para eu conhecer melhor você. E até a próxima! E até a próxima!